Fernando, o que que foi? Tenho que falar com você. Sobre o que? Sabe muito bem. Quero falar sobre o que fez com Arthur e a Luísa. Eu não tenho por que falar dos meus assuntos pessoais com você. Bom, do jeito que você está agora, acho que tem ideia do que fez, não é? Por que se mete no que não te interessa? Pela Tereza. Não quero que cometa outro engano. Não pode ser que ainda esteja interessado na Tereza. E quem foi que disse que ter se apaixonado por mim é um engano? Olha, Fernando, está claro pra mim que está em conflito por ter se apaixonado pela mulher do seu amigo. Você não tem que se meter com a Tereza, comigo ou com o Arthur. Eu só quero te avisar aqui. Eu não preciso da sua opinião nem da de ninguém. O que que está rolando entre você e o Fernando? Eu pensei que você já não se importava comigo. Se a gente se distanciou, foi justamente pela sua atitude. Eu não te conheço mais, Tereza. Acontece que é agora. Você não entende o meu jeito de ser. Eu sempre soube que nós éramos muito diferentes. E por muito tempo eu tentei te entender. Te apoiar. Fala. O que que está rolando entre vocês? Só que esse... Não é o melhor momento. E nem o lugar pra gente falar sobre isso. Tereza, não vai fazer nada pra depois você se arrepender. O Arthur te ama. A Luísa é sua melhor amiga. Além do mais, pensa na sua mãe. O Arthur já chegou? Sim, já chegou. E está de mau humor porque a Aurora e eu voltamos. Eu vou ficar com ele, tá, meu amor? Uhum. Estou feliz que você e a Aurora estejam juntos de novo. E dessa vez é pra sempre, vai ver. Ao lado dela eu serei muito feliz. Esperança, eu sei que é muito difícil o que você está passando. Mas tenha fé. Vai ver que seu filho vai aparecer logo. E só pra você saber, sim, eu penso no que é melhor pra minha mãe. Espero que sim. Está claro que ela não tem mais que morar aqui. O que você vai fazer? Eu vou levar ela pra morar bem longe dessa vizinhança. Pra ela não ficar lembrando toda hora do meu pai. Tereza, isso vai ser impossível. Os seus pais ficaram juntos durante muito tempo porque se amavam. Você acha que a sua mãe vai esquecer ele assim? Não, eu só tô pensando no que pode ser melhor pra minha mãe. Olha, se você ama tanto a sua mãe, deveria perceber que nessa vila que você tanto odeia, está a sua madrinha. E também os amigos que a sua mãe fez. Você não pode tirá-la daqui de uma hora pra outra. Eu quero que ela... que ela viaje, que ela se distraia. Pois é. Isso é o que você quer. Por que não pergunta pra ela? As coisas não têm que ser sempre como você quer. Mas se eu não me importasse com ela, você também não iria gostar. Tudo o que eu faço parece ser ruim. Muitas vezes as suas intenções são boas, Tereza. Mas a maneira como você faz as coisas é que não é correta. Eu te aconselho a falar com a sua mãe. E pensa bem no que está fazendo com o Fernando. Porque não é justo. Eu não entendo por que a Tereza fez isso comigo. Isso é uma coisa que só ela pode responder. Você tem razão. Eu não falei com a Tereza, mas eu tenho que falar. Obrigado, Lúcia. Obrigado por seu apoio, suas palavras. Você é um anjo. Por que você veio, Nico? É muito perigoso você aparecer aqui. É que por acaso ouvi uns cartazes e anúncios onde oferecem uma boa grana como recompensa. Não sabemos do que está falando. Ah, não sabem. Mas sabem que estão procurando o Filho da Esperança por toda parte, né? O que você quer da gente? Que me ofereçam mais do que o Marido da Esperança está oferecendo. Você está louco. Você está completamente louco. Ah, é? É. Vejamos como a Esperança e o Doutorzinho vão ficar quando eu mandar essa medalhinha e disser eu sei onde está o Rodrigo. Boa noite. Arthur! 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 Sem dúvida, a Tereza ama o Arthur. É. Era nisso que eu estava pensando. Você sabe o que houve? O Arthur me disse que estavam com problemas. Esperança, eu tentei falar com a Tereza, mas ela não me ouviu. Você é amiga dela desde criança. Por favor, convence ela a não deixar o Arthur por dinheiro. O que você disse? Vem aqui. O que eu vou fazer agora sem o meu pai? Ele sempre foi a única pessoa que me compreendeu e que sempre me apoiou. Você vai ficar bem, Tereza. Fique tranquila. Tereza, você me beijou e me abraçou como se me amasse, mas o Fernando... Não, 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 não. Por favor, Arthur, eu imploro. Não vamos falar sobre isso agora, tá? Me abraça, me abraça, me abraça, me abraça. Eu sei que não gosta que digam o que deve fazer, mas você tem que ver a Luísa. Ela está muito mal, está deprimida. E eu não a culpo, porque não consegue entender o que aconteceu entre vocês. Também não é um grande mistério, mãe. Eu me apaixonei por outra mulher. Que decepção, Fernando. Como você pode fazer isso com a Luísa? Com o Arthur? Olha o que ele fez no seu rosto. No coração não se manda. Não. Mas na razão e na decência, sim. O que você vai fazer, hein? Vai ligar para todos os convidados para cancelar? Eu pedi para as secretárias da construtora que dissessem que o casamento foi cancelado por motivos de força maior. Filho, pense bem. Não quero que se arrependa. Realmente, você pode sofrer muito. Não comece a me chantagear, mãe. Eu tomei uma decisão e não vou mudar. É melhor você respeitar e aceitar a Tereza. Escuta, Magda. Aurora e eu não vamos ficar a noite toda. Eu entendo. E ainda mais com o que aconteceu com o pai dela. Eu vou te pedir para cuidar da dona Regina por favor. Fica aqui de plantão, tá bem? Mas é claro. Eu sei que você tem uma coisa muito importante para fazer. Diz para a Aurora que nos vemos onde combinamos. Claro. Obrigado. Força, minha filha. Pelo amor de Deus, entenda. A Tereza quer ficar com o seu dinheiro. Isso não é verdade. Mas no fim das contas, isso é problema meu. Não é mesmo, mãe? Bom, pelo menos tome cuidado. Não vá deixar que essa mulher faça... Chega, mãe. Para de me tratar como uma criança. Você sabe que não quero te dominar. Sempre nos amamos muito. E já fizemos muitas coisas juntos. Entre elas, negócios. Negócios que acabarão se continuar com essa mulher. Não me ameaça, mãe. Amo você, filho. E não quero te perder. Mas, por favor, não se precipite. Não tome qualquer decisão com pressa. Pense no que vai fazer, por favor. Eu vou dar os pêsames para sua mãe. Não, eu não quero me separar de você. Vamos nós dois. Escuta, dona Regina. Na funerária me perguntaram se vai ser enterro ou cremação. Ele vai ser cremado, Johnny. Não. Não, filha. Seu pai e eu conversamos muitas vezes. Ele queria ser enterrado. Que fôssemos enterrados lá da lá. Não, 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 mamãe. É que eu quero que as cinzas do meu pai fiquem comigo. Tereza, seu pai e eu combinamos outra coisa. Entende? Eu quero que ele fique comigo, mamãe. Tente se acalmar. O seu pai vai estar com você sempre no seu coração. Mas é melhor cumprir o último desejo dele. Por favor, filha. É o que o Armando queria. Ai, meu paizinho. Eu vou lutar. Porque tenho certeza que a Tereza me ama. Não se engane, filho. Quem te ama é a Luísa e vai te amar pra sempre. Mãe, por que você nunca confia em mim? Porque sempre quis guiar cada passo que eu dou. Eu não sou criança e tenho certeza de que a mulher que eu amo é a Tereza. Te digo que não, Fernando. Eu não estou de acordo. Eu sou sua mãe e nunca vou deixar de amar você. Se você insiste nessa loucura, vou desfazer a minha sociedade com você e todos os negócios que temos juntos. Sabe que não pode fazer isso? Claro que posso. Eu sou sócia majoritária em quase tudo. E posso muito bem te expulsar. Além do mais, se eu pedir, os meus amigos vão cancelar todos os contratos que você tem com eles. E mesmo tendo tudo o que seu pai deixou, vai perder toda a minha parte. Olha, eu prefiro deixar todos os meus bens pros cachorros que moram na rua do que pra essa interesseira da Tereza. Meu amor. Eu fiquei surpresa quando você marcou aqui. Por quê? Depois de tudo o que aconteceu, ficou claro que a vida é muito curta e não podemos desperdiçar nenhum momento dela. Eu quero te mostrar, definitivamente esta noite, que ninguém é mais importante pra mim do que você. Eu sei disso. Não tenho dúvida. A Magda e o Dario me disseram que eu ia te aborrecer com tantas flores brancas. Então, eu te trouxe apenas uma. Aham. Mas esta é muito especial. Todas as flores que você me dá são especiais. Eu gosto de todas. Vamos brindar. Você quer casar comigo? É o cúmulo você querer nos arrancar mais dinheiro. Fizemos um trato. Ah, sinto muito, lindona. Mas as regras do jogo mudaram. Porque eu tenho uma medalhinha que vale muito mais do que ouro. Me dá isso. Me dá isso agora. Além do mais, esta aí não é a do bebê? Não, eu não sou bobo. A dele, eu deixei muito bem guardada. Então, se quiserem, me passem a grana e pronto. Combinado. Se quiser mais dinheiro, você vai ter. Mas antes, você vai ter que fazer outro trabalho para nós dois. E o que quer que eu faça? Quero que você dê uma lição no Mariano Sancho. Essa hembra é mala. Essa hembra faz daño. Essa hembra não quer.